Quer personalizar notebook, capinha de celular, long drink, lápis, balde de gelo, MDF, enfim, uma infinidade de produtos? Então faz o seguinte, vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje vou mostrar para vocês o que é necessário para que você possa fazer a sublimação e depois aplicar, por exemplo, num vinil sublimático. E aí esse vinil sublimático, ele praticamente é um adesivo, com uma grande diferença. Ele não desbota, cara, não desbota. Você pode passar água, pode passar um paninho lá, que não vai ter problema de desbotar, tá certo? E aí você pode brincar com isso aqui, ó. Isso aqui é meu notebook, resolvi fazer agora depois de dois anos, completou dois anos. Sempre falo aqui para as pessoas, eu testo os produtos antes de começar a comercializar. Apesar que a gente já tem aqui na loja desde quando a gente abriu. Mas abrindo assim para todo mundo, as pessoas que já conhecem, confiam no nosso trabalho e acabam adquirindo. Mas para que eu possa divulgar isso em massa, eu faço o teste exaustivamente. Então, ó, dois anos, notebook, personalizado. Se você entrar na fanpage da comunidade web, você vai ver lá, né? Desce lá dois anos atrás, que você vai ver já eu publicando a matéria, falando que ia fazer o teste, tá certo? Foi esse aqui e o notebook do meu filho que eu fiz lá, o Capitão América. Bom também. E aí você pode, com vinil sublimático, fazer qualquer tipo de skin que a gente chama, né? Isso aqui chama-se skin notebook. Entra aí no tio Googler, vai lá e escreve assim, ó. Skin notebook. S-K-I-N. Skin notebook. Skin celular ou skin para celular, skin para notebook. Você vai ver que bacana que as pessoas enxergam o mercado, um nicho de mercado, que você acaba achando que é só para fazer adesivinho, sabe? Fazer etiqueta. Não, pessoal. Pode fazer muita coisa. E nós temos disponível em loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também. E aí, ó, vou apresentar aqui. Não dá para mostrar para vocês, porque senão acaba dando reflexo aqui, tá certo? Mas nós temos o vinil sublimático aqui, o branco brilhante. A gente tem o transparente e também tem o semibrilho, tanto a 4 como a 3, tá certo? Bom também. Só dica especial aqui para vocês, pessoal. Só aprende aqui na comunidade web, tá certo? Olha só. Long drink. Olha só, cara. Show de bola. Balde. Está tudo com o vinil sublimático. E o mais importante é que você quer fazer esses copos, quer fazer caneca de chope, e não tem aquela transfer giro. Você que é do Sorocaba e região, acaba conhecendo a nossa loja física aqui e fica encantado com o nosso showroom, porque a gente personaliza aqui os produtos para que a pessoa possa ver, sentir, tocar, você entendeu? Bom também. E saindo um pouquinho fora da caixa, nós temos um cliente que é o Douglas, ele fez um presente aqui para o Titio. É um MDF, só trabalha com MDF. Olha só. E aplicou o famoso vinil sublimático. Nesse aqui ele utilizou o semibrilho, mas poderia ser um transparente, pode ser o brilho com fundo branco, tá certo? Então, ó, ele aplicou, fez uma canequinha, ó, e ele faz isso para os clientes dele, faz de Natal, Ano Novo, né, se quiser colocar, de repente ele faz uma caixa aqui com um mini chandon, olha só que show de bola, tá? Então ele aplicou aqui o vinil sublimático, que não desbota, tá certo? Então se você não tem condições de comprar uma transfer giro, tem muitos clientes que vem aqui, a gente dá essa opção para ele, ele começa a trabalhar, e aí quando ele vai ver, ele fala, Alex, cara, me pediram mil copos. Falei, cara, se te pedir mil copos, não faça agora no vinil sublimático, já faça o seguinte, pega uma entrada e já dá entrada numa transfer giro. Então ele começou devagarinho, pegou um bom cliente, e aí a gente falou, investe na transfer giro para que você possa fazer N possibilidades na máquina, e aí sim a necessidade do vinil sublimático, tá certo? Ele acaba fazendo um investimento mais alto, mas aí vai ter mais possibilidades também sem ser o vinil adesivo. O vinil é para quem está começando, mas pode aplicar em outras coisas, pessoal. Por exemplo, a transfer giro não vai ser necessário para que você possa fazer no notebook, né? Você vai aplicar normalmente, aplica-se com uma espátula. Você vai fazer também a aplicação numa capinha de celular. Cadê aqui que eu coloquei, ó? Já fiz uma aula sobre isso, ó. Fizemos uma lembrancinha aqui, ó. Vinil sublimático de brilho, esse aqui é o autobrilho, branco. E aí foi personalizado um lápis, cara. Olha a diferença aqui, ó. Não é só um lápis. Entregou um lápis personalizado e fez uma coisa mais bonitinha para a gente agregar valor. Tá certo? Bom também. Então são N possibilidades para que você possa trabalhar com o vinil. E aí nesse caso é só você abrir a sua mente e sair, principalmente fora da caixa. Tá certo? N possibilidades, pessoal. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa um curtir. Já se inscreve no canal para que você possa receber as novidades em primeira mão. Beleza? E eu tenho um recado especial para você. De 18 a 21 de março, agora de 2020, acontece a FESPA Brasil. FESPA Brasil, acesse aqui, ó, fespabrasil.com.br, que é a maior feira de sublimação, impressão digital e transfer da América Latina. É, meu filho, vai ter muita coisa lá para que vocês possam se desfrutar, tá certo? Costumo dizer que é a ReRap dos Adultos. Faça sua inscrição, é gratuita. Se você quiser levar a família toda, pode. Porém, tem que cadastrar cada um deles, beleza? fespabrasil.com.br e a gente se encontra lá. E vou falar para você, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Beleza? Até mais! Tchau, 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 tchau.